Porto Velho, 24 de maio de 2013, hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira de Porto Velho e por conta disso é feriado aqui na capital de Rondônia. E nessa edição especial do Passeio River, eu já me encontro aqui na Casa da Cultura em Vamarrocos e estou com uma companhia mais que especial, a do meu sobrinho mais novo, João Henrique. Cuidado, rapaz. Diz aí. Olá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Você se comporte, hein, João? Então, gente, aqui já tem uma exposição. Aliás, sempre tem exposições aqui à mostra para os visitantes e vale muito a pena visitar a Casa da Cultura em Vamarrocos de vez em quando. Uma das obras apresentadas aqui na Casa da Cultura em Vamarrocos que mais chamou a minha atenção é essa que está aqui atrás. Vejam só. É o formato de um feto e foi feito com skins. Muito bacana, olha só. Cara, essa aqui ficou show de bola. Vai revitalizar. Muito bacana. Ainda aqui na Casa da Cultura em Vamarrocos, eu não podia deixar de mostrar esse trabalho que está logo aqui no átrio da Casa da Cultura. É impressionante, ó. Vocês estão vendo essas caricaturas? Parece desenho, mas não é. Se a gente se aproximar, a gente vai ver que é feito na madeira. Olha só. Eu mal saberia furar uma madeira direito. E os artistas aqui, além de trabalhar com a madeira, eles deram feições. Feições fidedignas às pessoas que eles querem retratar. É impressionante. Essa aqui é do Zeca Pagodinho. Essa aqui é de Juscelino Kubitschek. Essa é de Neymar. Olha aqui. Governador Jorge Teixeira também não podia ficar de fora. Luiz Gonzaga, o patrono da aviação Santos Dumont. E tem muito mais. Os caras são dez, velho. Olha só. Roberto Carlos, Raul Gil. Olha só o Raul Gil, cara. Chico Xavier, o grande Ayrton Senna. E Chico Mendes, o herói lá do estado do Acre, nosso estado irmão. Muito bacana o trabalho desses artistas. E eu creio que aqui ainda tem mais, ó. Olha só aqui. Essas aqui são artistas daqui da cidade, ó. A senhora Rita Queiroz. Olha aqui a irmã Dulce. Muito bacana, cara. Então, isso aí, ó. Casa da Cultura e Vama Rocos. Bom, a parte aqui da Casa da Cultura fica por aqui. Agora eu e o João Henrique vamos pra onde? Vamos lá na Praça das Três Caixas d'Água? Não, vamos pro parque. O Parque da Madeira Mamoré? Lá do trem? É. Então vamos. Até logo. Nessas aqui, ó, João. Só triscar, ó. Aquelas fechas, ó. Elas fecham. Viu, triscinha alguma aqui, ó. Tudinho isso aqui fecha, ó. Só triscar, ó. Trisca você também? Viu, ó. Trisca nessa aqui pra fechar também. Aqui, ó. Nessas folhinhas. Trisca. Ó, vai de novo. Viu, ó. Legal, né? Só triscar que fecha. Ó, essa aqui. Bom, então é isso aí. Essa foi mais uma edição do Passeio River. Eu vou ficando por aqui. Até as próximas edições. Tchau, tchau. Ei, pula, João. Pula no meio, cara. Já vai dar o tempo de tu sair daí, velho. Um dos principais atrativos nas praças e parques de Porto Velho são os pula-pulas. A maioria das crianças, pequenas, de três a seis anos, se amarram nesse brinquedo. João Henrique não é diferente. Olha aí. Pula, João. No meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.